Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar anúncios na tela de bloqueio agora na nova atualização do Xiaomi HyperOS. Eu vou mostrar esta dica no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui em configurações, depois você seleciona a opção tela de bloqueio. Aí aqui você seleciona essa opção, carrossel de plano de fundo. Pode ver que ele está ativado aqui em política de privacidade, ele também mostra conteúdos de anúncio terceiro. Você desativa essas opções e também desativa aqui o carrossel de plano de fundo. Ele vai notificar se você quer desativar, aí você seleciona a opção não obrigado e pode ver que agora eu desativei essa opção. Eu vou bloquear o smartphone e pode ver que ele está na tela de bloqueio e não tem anúncio. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.